Olá, meus amores, tudo bem? Hoje tem vídeo de comprinhas e é comprinhas de utilidade doméstica. Bom, vim aí assistir o meu último vídeo de comprinhas, onde eu mostro produtos que eu comprei para me ajudar na organização da casa. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui ou aqui para você poder assistir. Assiste que é um vídeo muito bacana. Nesse vídeo, gente, eu mostro só coisas que eu comprei para me ajudar na organização. E aí eu falo onde foi a loja que eu comprei. Eu comprei na loja, o nome da loja é Lojas Mari. É uma loja que tem aqui na minha cidade. É uma loja maravilhosa com tudo, gente, tudo que você imagina de utilidade doméstica, chinelo, tem até biscoitinho, gente. Tem muita coisa, é uma loja muito bacana, muito grande. E hoje eu voltei lá para comprar o restante das coisas que eu estava precisando. Inclusive, gente, eu estava precisando de itens do Natal e um joguinho americano que eu comprei para pôr na mesa o ano novo. Então eu vou mostrar tudinho para vocês e eu espero que vocês gostem. Gente, assiste que o vídeo tem muita coisa legal. Eu vou começar mostrando os itens que eu comprei para a cozinha, que foi a maioria, foi mais itens que eu comprei que foi para a cozinha. Então eu estava precisando de bastante coisa, tá, gente? Então eu vou começar mostrando, gente, uma passadeira linda. Eu estava sem tapete para a cozinha. Eu estava usando os tapetes que eu uso aqui na casa. E aí, gente, eu me deparei essa semana sem tapete. Eu não tinha tapete nenhum porque eles sujaram todos. Aqui eu uso muito mais tapete que eu usava lá na casa antiga. Inclusive, na casa antiga eu usava dois tapetes. E aqui eu uso um, dois, três. Aqui eu uso quatro tapetes. Então eu preciso, aos poucos aí, eu vou comprando mais tapetes. E eu comprei a passadeira da cozinha. Essa passadeira aqui, ó, com essa estampa de galinha. Tem esse fundo preto e essas estampas coloridas. Gente, eu achei lindo. Tinha um muito bacana também que era foco. Era escrito assim, foco, força, vírgula, café. Só que era, assim, o fundo era preto. E aí era com desenho de café, do grão de café. Aí eu não quis trazer, gente. Eu quis trazer essa porque eu achei que vai começar... O contraste é muito mais bonito, né? De preto com o colorido das galinhas. Tá aqui as informações da passadeira. É da marca Multiarte. E ela tem 40 por 1,20m, tá? Deixa... Eu vou colocar o valor dos produtos aqui na legenda pra vocês. Vou deixar aqui num cantinho, ou aqui no meio, ou aqui num cantinho. Porque pro vídeo não se estender muito. Bom, gente, outro produto que eu... Outro item que eu comprei pra cozinha... Na verdade, é pra sala, né? É... Foi esse jogo americano aqui. Pra gente colocar os pratos. Eu comprei pra fazer a mesa do ano novo. Ano novo a gente vai passar aqui em casa. Então eu peguei três. Porque aqui em casa somos eu, o Carros e o Ezio. Outro item de cozinha foi esse porta esponja detergente. O que eu tenho aqui, gente, tá bom. Sim, tá ótimo. Eu confesso que ele tá ótimo. Só que eu uso... Aqui eu uso o... Eu coloco o detergente aqui e coloco o produto multiuso aqui. Só que o que eu tenho aqui, esses dois... Essas duas opções de detergente e de multiuso. É fechado. Não tem buraco. E aí fica acumulando água, sabe, gente? Eu me incomodo com isso. Porque acumular água, sempre fica acumulando sujeirinha. Fica aquela água sementinha. Não gosto. Aí comprei esse daqui. É... Curadinho. Só tinha nesse tom rosê. Ou uma outra cor mais escura. Eu trouxe esse que é o mais clarinho. Gente, outro item que eu comprei pra cozinha. Pasmem, mas eu não tinha, tá? Eu tenho um só. O que eu tinha na casa antiga quebraram. Foi tudo quebrando. E aí fiquei somente com um pirexinho, uma travessinha dessa, uma tacinha dessa. Isso aqui é taça, né? Na verdade, o que eu tenho não é taça. É tipo... É assim. Só que não tem essa... Esse suportezinho aqui, tá? Então eu peguei esse jogo de taças. Tá aqui pra sorvete, mas é pra sobremesa, né? Tem aqui atrás, ó. Eu peguei esse aqui por R$11,99. Eu peguei dois. Porque só três não dá, né, gente? O dia que vem a visita, tem que ter mais de três. Então eu peguei dois, então são seis. Tava com preço bem bacana, tava na promoção. O item de cozinha que eu peguei foi um batedor de claras. Mas isso aqui é o... O fuô. O fuô, né? O fuô. O fuô. Acho que é o fuô. O fuô é o da banheira. É o... O fuô. Tá aqui dizendo que é batedor de claras. Eu peguei pra fazer bolo. Eu gosto de fazer bolo com esse batedor aqui. É... Um dos itens que eu comprei pra cozinha foi esse pote hermético redondo. Gente, lá tem muita opção de pote hermético. Mas uma coisa que eu observei, a primeira vez que eu fui lá pra comprar os organizadores, tinham mais coisas, mais itens de organizador, de pote hermético. Eles estão diminuindo. Eu não sei se não saiu, enfim. Ou se vendeu mesmo. Eu peguei esse daqui, ó. De um litro. Esse daqui, ele é hermético e empilhável, né? Se eu quiser comprar outro do mesmo tamanho. Ó. E aí eu peguei esse daqui pra colocar tapioca. A gente tá comendo tapioca. Voltou a comer tapioca. E não tem onde colocar. Eu devia tá comendo a farinha de trigo também. Porque a farinha de trigo eu deixo... Esqueci. Eu ainda fiquei olhando. Gente, precisa falar mais alguma coisa? Enfim, peguei esse pote hermético aqui pra guardar tapioca. Outro item que eu peguei, que eu vi no Instagram. Eu vi a Cindy mostrando no Instagram. Ela comprou um. Eu vi a Glênia mostrando no Instagram também. E eu achei, gente, sensacional a funcionalidade desse produto aqui. Ele é um processador de mão. Eu não tenho processador daqueles tipo liquidificador, tá? Eu não tenho. E eu sei o quanto me faz falta um item desse. Inclusive, já era pra eu ter, mas enfim. Então, tá aqui que ele é um... Diz aqui que ele é um processador semi-automático com dispensão. E ele é ideal pra moer e triturar e picar os alimentos. Como cebola, pimentão, brócolis, tomate, cebolinha, alho. Ele é dessa marca Paramonte. Eu compro bastante coisas dessa marca. Filho, ó o barulho, filho. Eu compro bastante coisas dessa marca. E eu gostei. Eu já tinha visto as meninas usando no Instagram, né? A Cindy e a Glênia. Eu achei bem bacana a proposta do... Essa proposta dele aqui. Sabe? De facilitar. Cara, facilita muito. Quem é dona de casa sabe o quanto tudo que nos facilita na hora de cozinhar, né? É bom pra gente. Então, ó. Ele é assim. Olha, de plástico. Aí aqui dentro ele tem as lâminas. Aí a gente abre aqui, né? Ó, a lâmina sai pra poder fazer a lavagem direitinho. Aí a gente prende, fecha e ó. E puxa essa cordinha aqui. E aí ele vai triturando o que você colocar aqui dentro. Achei muito legal. O preço também achei bacana. Eu nunca vi desse produto em outro lugar, então eu achei o preço. Achei que o preço equivale à eficiência do produto, né? A comodidade que ele vai me trazer. Mais um item de cozinha, gente, que eu comprei. Que eu achei que tava num preço bem bacana. É essa petisqueira. Olha só que legal. Eu não tenho uma petisqueira aqui, gente. O dia que vinha os amigos aqui em casa, eu não tenho uma petisqueira. Então eu achei bem bacana. Tava... O preço tá aqui, gente, na legenda pra vocês. Eu achei o preço bem bacana também. Então eu trouxe um. E o último... Tem mais dois. Dois últimos itens de cozinha. Eu peguei, gente, esse pote. Organizador aqui. Ó. Eu peguei pra organizar os produtos do café da manhã. Tudo que a gente usa no café da manhã pra trazer pra mesa. Como no queijão, manteiga, leite, suco e iogurte. Então eu peguei pra isso. Eu não sei se a proposta vai ser essa. Infelizmente não tinha. Eu queria um que era mais largo. E tem tipo um pegador, assim, com a mãozinha mais... Da outra vez que eu fui, tinha. Dessa vez não tinha muitas opções. E aí eu trouxe essa. Inclusive aqui tem até ilustrando, né? Pra que a gente pode usar. O preço tá aí na tela pra vocês. Achei um preço bacana pelo tamanho do produto. E peguei mais um pequenininho pra poder organizar os... Os iogurtes do Ezio Yakulti. Os iogurtes de garrafinha que eu compro. Tá? Então eu peguei esse daqui também pra organizar na geladeira. E achei o preço também bacana. Um item de banheiro que eu comprei para usar no banheiro. Foi essa... Esse dispenser de sabão líquido. Eu comprei porque o dispenser que a gente tem ali é de um sabonete... Não sei que não tava fechando direito. É de um sabonete da Natura. Então eu tava achando que tava feinho. E aí eu peguei esse aqui. Tinha nessa opção. Branco tipo com mármore, né? Aqui. Com detalhes... Assim, usa grafite. E tinha o preto com detalhes assim também. Eu preferi o branco porque o banheiro ele é... O banheiro ele é mais claro aqui, né? Ele é branco com detalhes em verde. Então eu achei que esse aqui ia casar melhor. E para o quarto. Peguei três cabides pro Ezio. E depois desse vídeo eu já vou gravar o vídeo de comprinhas de roupa. Agora pro final do ano que eu comprei pro Ezio. E tem três peças novas que vão precisar de cabide. Eu tava sem cabide pras roupinhas dele. Peguei três. O preço tá aí na tela. E peguei mais três aqui pra casa que também tá faltando. Eu tô com uma peça que tá junto com outra que tá faltando. Então é bom sempre ter cabide sobrando. Peguei um porta-retrato simplesinho, gente. Só pra eu colocar a foto do Natal do ano passado. Que tava solta. E aí a gente foi tirar foto pro Papai Noel ontem. Eu já coloquei aqui na bancada. Então eu peguei esse porta-retrato pra colocar a outra foto. Dois itens de enfeite de Natal, gente. Peguei esse aqui, ó. Bem singelinho. Bem simplesinho, gente. Mas pra deixar aqui, ó. O presepizinho, né? Aqui na frente da árvore de Natal. Eu vou deixar aqui ou aqui. Vou ver depois onde fica melhor. Mas eu acho que aqui no meio fica melhor. E peguei também o Papai Noel pra pendurar na porta. Eu tô atrasada, eu sei. Pra pendurar lá na porta de entrada. O preço tava bem legal também, ó. Ele é bem simplesinho, gente. Mas... Bem bonitinho. Só pra... Bom, e pra finalizar eu vou mostrar o que eu comprei de cestas organizadoras. Que vocês estão gostando muito de acompanhar essa minha nova fase de organização, né? Eu comprei mais cestas, como eu falei. Gente, eu fiz uma lista. Pra tudo é fácil lista quando eu vou comprar, tá, gente? Pra eu não me perder. Inclusive, ontem eu fui comprar as roupas do Evio e eu não fiz lista. E eu trouxe bastante roupa. Não que eu comprei... Ah, você comprou muita coisa. Não, eu comprei o que ele realmente vai usar. Porque eu comprei muita camiseta de manga e ele usa no verão e no inverno, tá? Então, assim, mas eu sei que eu deveria ter feito uma lista. Eu deveria ter feito, mas eu tinha tudo de cabeça. Enfim, mas essas coisas aqui, que eu tava precisando, eu fiz uma lista pra eu poder... Pra eu não deixar de trazer, pra não ficar faltando e nem pra eu comprar mais, tá? Então, deu super certo. Faça a lista, porque as listas ajudam muito. Bom, então eu comprei mais quatro cestas desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho de 27 por 11 por 8, que é o mesmo tamanho dessa outra grandona aqui. Enfim. O preço tá aí na legenda pra vocês, tá? É um preço só, então vai ficar só um preço aí. Eu peguei três nessa cor rosa, porque nessa cor rosa aqui, é pra mim. Eu peguei um pra guardar as minhas meias e outro pra guardar, pra colocar as minhas calcinhas. Não sei se vai dar certo, as meias eu tenho certeza que vai, as calcinhas eu já não sei. Se não der, gente, não vai ficar perdido. Vou achar utilidade pra colocar outras coisas, tá? Eu tô gostando muito de usar essas cestinhas organizadoras na gaveta. Ajuda muito, facilita muito, fica tudo muito mais organizado. Peguei também mais uma desse mesmo tamanho pro Ezio, pra colocar as meias do Ezio. Quem me acompanha lá no Instagram, que é esse aqui que tá na tela, sabe, né? Já viu que eu falei que faltava comprar uma cestinha pra colocar as meias do Ezio, porque as cuequinhas já estão na cestinha. E, gente, é muito bom. Faça isso. Coloca na cestinha, tá? Então, peguei mais uma pras meias do Ezio. Peguei mais uma desse tamanho grande, de 27 por 12 por 12. Ó, peguei essa cor porque não tinha azul, não tinha dessa cor aqui. E peguei pra colocar itens só de cabelo. Só de cabelo. Só coisa de cabelo meu. E aí, a outra cesta eu vou usar pra outra coisa. É, eu vou fazer nos vídeos aí, nos vlogs da vida aí, eu mostro pra vocês, tá? A organização. Então, acompanhe os vídeos de rotina, de vlog, enfim. E, inclusive, eu tenho um vídeo desse, onde eu mostro... Eu mostro como eu tô fazendo a organização das gavetas. Eu vou deixar linkado aqui. Eu vou deixar também linkado o vídeo onde eu mostro como ficou a organização com as cestinhas, tá? É, comprei mais duas dessa daqui. Gente, lembra que no primeiro vídeo eu falei que eu não sabia pra que que eu ia usar isso aqui? Ai, eu... Sempre que eu compro isso aqui não vai ter utilidade. Tem, sim, muita utilidade. Eu coloquei as escovas de dente, passos de dente que tá no banheiro. Peguei outra pra colocar o meu hidratante. Os meus produtos que eu uso com skincare. Que é o meu hidratante facial, o meu protetor facial e meu creme noturno facial. Vai ficar tudo aqui dentro dessa cestinha. É, no banheiro. E peguei mais uma, gente, pra minhas maquiagens. Provavelmente eu vou colocar pincel. Eu vou colocar algum item de maquiagem aqui. Tava lá na lista. E a última que eu peguei foi essa daqui. Essa daqui é um preço diferente. Tá aí na legenda pra vocês. É, o acabamento dela também é diferente, né? Eu não gosto muito do acabamento dessa, não gosto mais dessa, assim, quadradinha. É, peguei essa daqui também pra me ajudar em alguns itens de maquiagem. A organização, meus amores. Então é isso. Esse é o vídeo de utilidades domésticas. Só com itens de... de... pra casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de acompanhar, gente, os outros vídeos que eu tô fazendo. Que já tem aí no canal. Falando sobre organização, organização da casa, de roupa. Os vídeos de rotina, tá? Deixem sugestões de vídeo aqui abaixo também. Aqui no box... no box de informação, não. Nos comentários. E, gente, aqui no box de informação, ficam... ficam as minhas redes sociais. Que é o meu Instagram e o meu Instagram de trabalho. Gente, Facebook eu não acesso mais. Eu não desativei porque eu tenho muita foto no Facebook. Então eu preciso achar uma forma de salvar aquelas fotos. Pra guardar, pra poder desativar o Facebook. Que é uma rede social que eu não uso mais, tá? Então as redes sociais que eu sou totalmente ativa. Instagram. Meu Instagram pessoal. Meu Instagram de trabalho. E aqui no YouTube, tá bom? Tá aqui no box de informações no link. É só clicar que vai direto. Tem aqui também meu e-mail. Caso você queira conversar comigo. Enfim. Sei lá. Manda um e-mail pra mim. É isso, meus amores. Gostou do vídeo? Dá o like. Se inscreve no canal. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.